Colchões nacionais importados, conjuntos box spring, você tem sofá cama, poltrona reclinável, tudo você encontra aqui na classe A. Colchões ainda cobre em orçamento? Com certeza, menor preço. É aqui, quer ver ó, vamos mostrar essa poltrona reclinável saindo quanto? Seis parcelas de 84. Muito bem, se você procura um sofá cama, de dia você recebe as visitas, tá aí o sofá, a noite vira uma cama de casal, é o sofá cama American Flex, casal, saindo seis parcelas de? 94 reais. 94 reais e pra encerrar eu quero mostrar este conjunto com pillow top, gente, olha a espessura do colchão, é conforto. É o conjunto prêmio spring, com pillow top, na medida de 1,38 por 1,88, saindo seis parcelinhas de? 164 e leva a cabeceira de? De presente, aí pra você, tô gostando, Avenida Corifê, o Dezevedo Marques, com o número. 385, telefone 3726-6882. Classe A, colchões, cobre em orçamento, vem que você vai amar.